Salve, ó cruz libertadora, salve, ó cruz libertadora. Salve, ó cruz libertadora, salve, ó cruz libertadora. Salve, ó cruz libertadora, essas mãos com que erguestes os caídos, que tiraram as amadas, que iriam as comprimidos. Palmar as mesmas cruzes pela bondade, vão ao mundo devolver a liberdade. Salve, ó cruz libertadora, salve, ó cruz libertadora. O Teu fé e o amor